Bem família boa, mais um vídeo aqui para vocês, sejam bem-vindos aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou o Aldeir, gravo o meu dia-a-dia com a minha família aqui em Inglaterra e no vídeo de hoje, pessoal, como vocês viram aí no vídeo anterior, eu não cheguei de pintar, mas hoje eu vou vos mostrar porque eu já pintei o quarto mas falta dar mais uma de mão, apesar de que eu não sei que está muito bem, né filha? mas antes do vídeo começar, deixem já o like, se inscrevam aqui embaixo no canal porque estamos com 1500 inscritos ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque é o mais importante, sempre que sair a notificação você para de fazer o que estás a fazer e vem assistir a esta família maravilhosa vocês podem ver, mas ainda falta dar mais uma de mão, porque ainda se vê que está um bocado de azul e é isso, né? a pessoa também não é assim tão profissional filha também com a outra tinta, passei já na porta, só mesmo para ver se ia ficar, né? mas tenho que voltar a pintar tchau, bye esta parede aqui também, ainda se nota um bocadinho que está azul mas isso nem é problema, isso depois vamos dar mais uma de mão já está a ficar branco, está a ganhar forma e o senhor, ele vem amanhã, disse que vai fazer o trabalho em dois dias então eu vou tirar já as coisas do quarto da Tayana, também vou levar tudo lá para baixo da sala para ver se amanhã ele consegue fazer o nosso quarto e o quarto da Tayana e no dia seguinte ele faz o corredor porque nós vamos querer subir para vir a casa bem de cima para poder tomar banho, para fazer alguma coisa pegar alguma coisa aqui no nosso estúdio e então eu acho que o mais indicado é ele fazer as escadas e o corredor no segundo dia não sei se precisar do tem muito a fazer tem muito a fazer tem muito a fazer é pensar em você não está bem não sei onde você está porque você não é é é é Aldir, é preciso mesmo trazer coluna para trabalhar assim, para fazer obra? É preciso, eu não acho que seja necessário. Ele está a aspirar que é para tirar o carpete. Vendo bem, o nosso quarto assim sem nada é muito grande, não é? Ainda temos um mini closet que vai ser no sítio da make-up. Música 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 Porquê? Porque quando nós entrávamos nesta casa, as portas eram todas castanhas, o corremão das escadas era castanho e então eu pintei e não ficou lá muito bom. E como a gente quer uma coisa bem feita para ficar mesmo bonito, então decidimos falar com este meu amigo que é pelo vir pintar. Que é para depois não ficar uma coisa mal feita, gastar dinheiro de tinta, depois chamar uma outra pessoa para vir pintar e ter que pagar. Então decidimos fazer assim, ele vem aqui, vai dar um orçamento e depois vamos ver como é que vai ser, para ele poder vir pintar assim que ele tiver um dia de folga no trabalho. E eu vou vos mostrar os quartos para vocês verem como é que está, assim que tiramos a carpete. Bora lá, eu vou vos mostrar como é que ficou os quartos e as escadas sem nada. Bem pessoal, como vocês podem ver, aqui as escadas. Esse com esse castanho, aí castanho mais escuro, quando nós entramos nesta casa era assim castanho. E o que é das escadas, como vocês podem ver, eu já tinha pintado já há algum tempo, depois começou a sair, por isso que nós vamos chamar alguém que é para pintar. Então vamos ver como é que está, está uma autêntica bagunça aqui. Assim, aqui é o mini corredor, entrando aqui, que ainda tem que dar uma de mão. É o nosso quarto, e até vou vos mostrar onde é que estão as coisas que eu até tive que atirar tudo pela janela, olha só essa bagunça do nosso quintal. As carpetes, aquela é outra parte do nosso sofá, as duas bancas, também vai tudo para o lixo. Agora, saindo aqui do nosso quarto, esse quarto aí onde temos tudo, que bagunça. Aqui é o quarto da Tayhane. Tem aí essas caixinhas, papel de parede, tem isso aqui assim. Acho que é a primeira vez que estamos aqui a mostrar mesmo assim o quarto todo da Tayhane. Acho que já fizemos alguns vídeos aqui, mas nunca temos mostrado. E também nunca mostramos porquê, porque nós estamos à espera de certas coisas, que é para poder meter o quarto da Tayhane como nós sempre sonhamos. Por isso que também alugamos esta casa, que é de três quartos. Porque quando a Liliana ficou grávida, então nós tínhamos esse sonho de ter uma casa de três quartos e com quintal. E então, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, caso não sejas inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo.